Ei seus lindos, nesse vídeo eu vou te mostrar como pegar 10 itens grátis na cor azul de graça aqui no Roblox O mapa pessoal se chama Waiting For You GC E você entrando nesse mapa bem aqui Pessoal, nesse mapa a gente tem aqui 2 GCs na cor azul Esse daqui tá custando 200k e esse 250k que é um cabelo muito top E pra conseguir qualquer um deles é muito simples Você só precisa ficar dentro do mapa, pessoal, é só isso Você precisa ficar dentro do mapa esperando ali a quantidade de pontos Então assim, você só tem que tomar cuidado pra não ficar FK Porque você consegue tá coletando um desses itens E também tem outros cabelos, caso vocês queiram Para de gastar seu dinheiro comprando Robux no Roblox Eu te apresento um coach A melhor loja de Robux barata do Discord Link no primeiro comentário fixado Se você quer aprender a conquistar Robux, entre no link do meu perfil O mapa pessoal se chama Running Race Esse daqui é o mapa Nesse mapa tem dois limiteds Um que é esse tênis bem aqui Que é pra você tá pegando É só você entrar durante 5 dias pra tá pegando esse tênis É muito simples E o outro que é esse azul bem aqui Aqui, pessoal, você vai ter que tá realizando algumas tarefas Clicando no E você consegue ver, ó A primeira é você tá coletando um total de 25 sapatos Tá ganhando mil moedas e tá jogando por uma hora Então, pessoal, é bem simples As duas primeiras, as duas últimas é mais fácil É você realmente jogar aqui no mapa Mas pra coletar o tênis você pode vir ou no single player ou no multiplayer Você vai vir aqui, pessoal, e eu comecei esse joguinho Ele lembra muito a mecânica ali de um subway serve Ou coisa do tipo Então é bem tranquilinho de vocês estarem fazendo E conforme vocês vão andando aqui no mapa Vocês vão ver e reparar que vai ter um tênis espalhado por um mapa Olhem só, pessoal, aqui eu encontrei um tênis Então eles vão ficar assim, espalhados pelo mapa E aí você tem que coletar eles, tá bom? E aí você vai juntar aqui, ó Como vocês podem ver a quantidade de moedas E aí depois você consegue tá vindo aqui e conferir ainda quantos faltam Olhem só Aí aqui você vai conseguir ver que eu já coletei a quantidade de dois E coletei aqui esse total de moedas Vamos agora, pessoal, para o mapa que se chama Strongman Simulator O mapa, pessoal, é esse bem aqui Aqui, pessoal, nessa partezinha do GC Você consegue tá vindo nessa arena E aqui pra gente conseguir pegar os itens Tudo que a gente precisa fazer é trazer as bolinhas de cá Pra esse lado Vocês vão ver que aqui vai começar a subir, olha Já tô com 3.900 E aí depois a gente vai ter que vir aqui na parte onde é escrito workout E pegar aqui a quantidade necessária Ou seja, eu preciso de 4.95 Então pra eu chegar no 4.95 Eu tenho que vir aqui Vamos ver se eu consigo puxar essa daqui, ó É bem mais difícil Eu ainda não sou forte o suficiente pra isso Então vamos tirar Então, ó, eu consigo pegar aqui, ó Vamos ver se eu consigo pegar duas bolinhas Agora eu consigo, ó E aí eu vou vir aqui Vou atravessar pra esse lado Passando aqui E a gente já consegue a quantidade necessária Pega aqui Você vai clicar E jogar a bolinha ali Vocês vão ver que agora vai começar a aumentar a minha força bem ali E aí, com essa força Eu vou mais necessária Pra eu conseguir pegar esses itens bem aqui Vamos ver aqui o que a gente consegue tá pegando Olha, aqui tá falando que vai ter um restorge Daqui 3 horas Acho que 3 dias, na verdade E aí você vai conseguir pegar esses cabelos Pra pegar qualquer um desses itens Você precisa completar o total de 3 missões Esse você tem que entrar no mapa 5 dias Tá conseguindo atravessar o total de 1.500 itens E tá conseguindo ali finalizar 3 vezes o desafio Esse daqui, pessoal Você precisa estar completando aqui um negócio nesse site Tá conseguindo pegar 50 itens E também tá conseguindo vencer ali um dos desafios E aqui, pessoal Você tem que estar coletando 10 energias de barras E tá pegando 750 itens E também tá completando o desafio uma vez O desafio que eu tô falando, pessoal É esse bem aqui O descrito, ó Critical Challenge, tá vendo? Nessa partezinha azul, né? Ainda bem igualzinho do vídeo Já que eu vi os dois itens azuis Você tem que colocar e interagir E basicamente você vai ter que bater a bola ali Tá vendo que eu ainda sou bem fraquinho, olha Mas começa a subir Eu preciso que ele chegue até o final Chegando no final Significa que eu consigo estar rebatendo esse personagem E aí a gente vai conseguir Depois estar trocando ali aqueles itens Até chegar no boss E aí eu vou conseguir estar trocando ele Por um desses itens Os itens tem esse cabelo azul bem bonito Esse outro item de costas Que ele é azulzinho bem legal E esse aqui com cabelo vermelho feminino Com uma máscara azul Bem bonita também O mapa, pessoal Se chama Free o GC Clicker O mapa é esse bem aqui Então, pessoal Já entrei dentro do mapa E aqui a gente na parte do GC Consegue conferir todos os itens Gente, sério Tem vários itens direto nesse mapa E são vários dominos Olhem só Esse domino Que lindo, pessoal E pra você conseguir pegar esse domino Ou até mesmo esses dominos Olha só esse domino Que coisa mais linda Você precisa de uma quantidade de cliques, tá? Aqui ele já tem a ponta, ó Que você precisa ficar clicando aqui na tela Pra conseguir a quantidade necessária de cliques, tá? Os seus cliques vão começar a ser acumulados Nessa partezinha aqui, ó Tá vendo? Fica acumulando aqui do lado E pra você conseguir as chaves, né? Porque é diferente, tá? Alguns, os GCs, você precisa de conseguir cliques E outros, você precisa de conseguir chaves As chaves, você tem que ficar aqui no mapa Porque, ó, você pode ver, ó Uma chave é a cada um minuto, se eu não me engano E aí você também consegue estar coletando Tantos itens que são os itens que precisam dos cliques Tantos itens que são ali Que você precisa da quantidade de chaves, ok? E além disso, dentro desse mapa Se você clicar na parte do baú Você consegue estar coletando aqui Uma quantidade de daily Todos os dias, tá? E aí você consegue uma quantidade de cliques também, ok? E também tem a parte do free patch Se você der like no jogo E também tá entrando no grupo Você vai entrar de novo no mapa E ganhar um patch grátis E os pads ajudam muito, pessoal A acelerar o nosso processo E pra finalizar, a gente tem a parte aqui, ó Do bush zone Que se a gente ficar aqui Acredito que, ó Aqui tá 1.5 Mas se eu ficar aqui Vai ficar 2.9, tá? E também tem os presentinhos, tá? Que a cada tempo que você fica no mapa Você consegue um presentinho desse O próximo mapa se chama O GC Don't Move E esse daqui é o mapa, pessoal Então, pessoal Como o próprio nome já diz O GC Don't Move Significa que você não pode se mexer Você fica no server com uma galerinha E aí você só precisa ficar parado E não se mexa de jeito nenhum Aqui você vai começar a perceber Que esse tempo vai descer Tem esse tempo e esse tempo A diferença é que esse daqui É o tempo onde todo mundo do mapa fica parado E esse Personal Timer É quando o tempo só você fica parado E aí você vai ganhar 2 vitórias E mais 25 mil pontos E esses pontos são necessários Pra você trocar por itens Olhem só esses itens da Hello Kitty Coisa mais linda Tem esse item aqui da Hello Kitty Super fofo que você pode pegar Esse Blue Clown E óbvio que tem outros lindos também Tem faces super fofas Acessórios Esse daqui pra mim é um dos mapas Que tem uns itens mais fofinhos, tá? Tem esses círculos que aparecem na tela Que também te dão pontos Além das daily Todo dia que você entra aqui no mapa Você consegue estar pegando um desses daqui E também tem os pets, tá? Que eles ficam bem aqui Ajudam muito Você pode comprar um pet se você quiser, tá? Inclusive eu posso estar equipando os melhores bem aqui Esses são os meus dois melhores E tem a opção aqui também da roletinha A cada 5 minutos você consegue uma rodada aqui na roleta Que também te dá vários prêmios super tops Então pessoal, esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Já comente aí qual foi o seu item favorito E qual você vai tentar pegar Aproveita também e comente se você tem ideia de outras cores Para eu também estar trazendo aqui no canal E se você chegou até o final do vídeo E realmente é o lindo Marinho Assiste os vídeos completos Comente a palavra nuvem aí nos comentários Todo mundo que comentar Eu vou estar dando o coraçãozinho Então pessoal, esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau 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 Tchau